Falamos aqui do estádio Fred Saldiva, o Douradão como é conhecido, Dourados, Mato Grosso do Sul. Hoje, um jogo histórico para a cidade de Dourados, que no próximo dia 20 de dezembro estará comemorando 76 anos. Olha o Corinthians trabalhando, Zenon levantou na boca da área, olha o João Paulo, chegou na boca do gol, bateu no gol. GOOOOOOOL! É dele! João Paulo Centro, avante artilheiro, depois de um lançamento perfeito do camisa número 10, Zenon. Faz o primeiro gol e faz a galera levantar aqui no estádio Douradão, faz a alegria da galera, né? Agora, Corinthians Paulista Master 1, Saudade Esporte Clube 0. No meio apareceu Ailton, dominou Ailton. Olha a bola nas costas, chegou Gilmar Fubá na cara, bateu, olha o gol! GOOOOOOOL! 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 É D'ELE! Gilmar, o craque da cabeça, número 23. Faz o segundo gol do time, agora é... Corinthians Paulista Master 2, saudade Esporte Clube, 0, o Carlinhos veio na cobertura, olha o Lobó, vai pedalar o Lobó tradicional, pedalada, jogou, adentrou a área, opa, pênalti, penalidade máxima, marcou o árbitro, controlou o árbitro, partiu o Chiru, bateu no gol, gol, é dele, Chiru, camisa número 9, diminui aqui no estádio, Doradeu, agora, agora, Corinthians Paulista 2, saudade Esporte Clube 1, se der bobeira ali, o Fanta, ouvi, olha a marca, olha a bola, vem até o Fabinho, dominou o Fabinho, bateu no golaço, Gol, 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 é dele, Fabinho faz um golaço para o Corinthians, agora, agora, Corinthians Paulista 3, saudade Esporte Clube, 40 minutos jogados, o árbitro olha para o relógio, vai terminar, termina a partida aqui no estádio Doradeu, Vitória do Corinthians 3 a 1 sobre o saudade. Acho que foi um jogo bom, não houve pontapé, não houve agressões, não houve violência, enfim, eu acho que o futebol foi de qualidade, tanto para nós, como para o time adversário. Um evento bem organizado, com duas equipes jogando bem, principalmente a equipe da casa sabe jogar bastante. E o lance do cartão foi um lance onde o cara me agarrou, foi pênalti dentro da área e ele não deu, e eu reclamei com ele e veio e me deu o cartão, mas para aparecer mesmo, porque pênalti foi e ele que quis aparecer um pouco o juízo. Esse negócio foi bacana para a gente, em Dourados, apitar um jogo desse, então o que vale é a festa, é a torcida vir, prestigiar um grande evento desse, que Dourados merece esse e muito mais um evento desse. O João Paulo a gente já conhece, desde o Algen, que sabe que era um jogo que jogava bem, no outro era expulso, mas esse aí faz parte da malandragem, da boladragem dele, mas ele ficou tudo dentro de campo, dentro de fora, aqui fora, é tudo alegria. Sempre é bom, mais uma vez, estou retornando aqui em Dourados, em 97, eu vim aqui na Copa do Brasil, e para a gente que paramos, está vendo essa torcida de novo, esse carinho, está colocando essa camisa de novo, então sempre é bom, né? E está com o povo que só vê a gente pela televisão e hoje está aqui perto, então esse carinho aqui não tem dinheiro que pague no mundo. Há 34 anos atrás, quando o estado era um, no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte, um estado só, jogava futebol profissional aqui, e quando você ia jogar lá para o Norte, você ficava praticamente um mês para jogar em Cuiabá, Rondonópolis, aí surgiu a ideia de algum daqueles jogadores, entre eu e o Valdeci, que estamos aqui ainda no Saudade, de fundarmos um time para jogarmos o campeonato amador só na região, e aí surgiu o Saudade. A técnica você não esquece, você perde um pouquinho da força, da condição física, ainda mais eu que estou próximo dos 60 anos. Isso é máster, é toque de bola, são jogadas bonitas, então estão de parabéns os idealizadores do evento. Onde a gente vai, essa é uma isma muito grande, então é muito legal, é muito boa. Isso é bom, porque tem muita gente, mas que viu a gente de longe, mas na tela, e está tendo a chance hoje de ver ao vivo. Comandar esse pessoal é tranquilo, é tranquilidade, é muito bacana, pessoal maravilhoso, todo mundo pensa que os caras são tudo salto alto, mas não são não. São pessoas humildes, pessoas que já acabaram de jogar, mas ainda estão na vida, né? Então a gente faz um trabalho social com eles, fazer a alegria do povo, a alegria de todo mundo, assim como foi aqui agora. A torcida veio de Presidente Prudente, veio de Presidente Epitácio, de Campo Grande, então isso movimenta a cidade. A atual administração tem feito de tudo para que a gente tenha esses grandes eventos. Nós não conseguimos ainda emplacar um evento maior, porque o estádio não está com a sua capacidade pronta ainda, mas nós estamos caminhando para isso, e assim, quando a gente tiver capacidade para isso, a gente vai poder trazer um grande evento. Legenda Adriana Zanotto